Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ryan World, o jogo que não se importa com você. Cara, se eu não me engano, esse vídeo aqui, ele foi de uma doação, não sei se da Twitch ou se foi algum membro do canal. Bom, eu estou devendo esse vídeo, então eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações. E bora ver que jogo é esse, pela thumbnail, esse jogo não me parece ser estranho, eu já devo ter visto em alguma gameplay, sei lá. Enfim, de qualquer forma, eu vou ver com vocês pra poder entender e conhecer também esse canal que eu não conheço, o nome do canal é Grifo EXZ. Então bora dar uma olhada aqui, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Se você joga tanto videogame quanto eu, eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com um ou mais jogos que completamente alugaram um apartamento no seu cérebro e simplesmente se recusam a sair. São aqueles jogos que completamente mudaram a sua perspectiva do que é possível ser feito. Engraçado, esse formato aí que esse rapaz está fazendo, aparecendo assim, segurando o microfone, está me lembrando aquele... Ai, caraca, é Rataki. Eu esqueci agora. Eu sei que tem Rataki no meio do nome do cara. Mas ele, tipo, apresenta assim também com o microfone na mão, sei lá. Me lembrou ele. Em videogames e no mês passado, Rain World se tornou um desses jogos. Rain World 1. Rain World 1. Ah, eu já vi isso aí. Algum gameplay de fundo, no caso. É um pouco difícil descrever exatamente o que é Rain World. De primeira, ele realmente parece ser só mais uns 500 outros plataformas 2D indie com Marte pixelada que tem por aí. E talvez alguns de vocês reconheçam esse jogo como aquele que o Digo bota no fundo dos vídeos dele. Sim, sim, sim. Enquanto ele fala que o... David Jones é ruim em videogame. Mas apesar de parecer ser um jogo bem simples, Rain World vai explodir a sua cabeça. Mas antes que eu comece a babar o ovo dele, eu preciso deixar bem claro que Rain World é muito, muito estranho. Tipo, não existe outro jogo como esse. É quase como se Super Meat Boy tivesse tido um filho com o Metroidvania enquanto estava tendo um caso com o Roguelike. E esse filho, por alguma razão, desenvolveu uma obsessão gigantesca com o Animal Planet. Tivesse depressão também. Rain World se passa num mundo distópico, meio solar punk pós-apocalíptico. Em que uma civilização de seres superiores decidiu só vazar do planeta e abandonar tudo que tinha lá. Não tem um filme sobre isso? E tudo que resta agora é a fauna e flora que habitam o planeta. E no meio disso tudo, tem você. Essa pequena criaturinha aqui, chamada de Slug Catch, ou Gato Lesmo, traduzindo pro literal. No jogo, você avança pelas áreas procurando por comida e abrigo da chuva. Sim, Rain World tem chuva. Mas não é uma chuvisquinhazinha, lo-fi e bits pra estudar, não. Tá mais pra... Morte. E você vai tendo que encontrar e lidar com vários tipos diferentes de criaturas que moram aqui. Mas pra alguns desses animais, na verdade, a maioria, você é almoço. Então é bem claro que o objetivo de Rain World, num geral, é basicamente sobreviver. Mas a maioria dos jogos que envolvem você sobreviver no meio do mato, geralmente são feitos pra que você consiga viver com a natureza. Eles te dão as ferramentas necessárias pra que você fique mais forte, e construa abrigo, e consiga mais comida. Então nada, você começa a automatizar esses processos, construindo cada vez mais coisas, e avançando mais e mais. Às vezes, acidentalmente, criando cidades e sociedades inteiras. Isso enquanto você domina mais e mais do ambiente ao seu redor. Então dá pra dizer que a progressão desses jogos é muito mais sobre se separar da natureza, de uma certa forma. Porque, eventualmente, você tá tão avançado no jogo, que as coisas que antes te faziam ficar desesperado e cavar um buraco no chão pra esperar o sol nascer, agora são só mais recursos, ou coisas chatas que você ignora ou esmaga facilmente. E isso só acontece porque esses jogos ativamente incentivam você a dominar a natureza, a crescer acima dela. Mas Rain World... Não é assim. Não se importa com você. Mas você quer saber quem se importa com você? Não. A maioria dos jogos por aí faz um certo esforço pra te explicar como que ele funciona, e, num geral, como que as mecânicas dele funcionam. Às vezes, é numa cutscene, ou até num ambiente controlado, ou até aquelas paredonas de texto com tutoriais, que são chatas pra caralho. Mas por causa disso, a gente acaba tendo uma noção boa do que a gente precisa fazer no jogo. Vem pra cá e abre essa porta. Agora atira nesses caras. Use essa nova habilidade que você acabou de descobrir aqui. Fala com esse NPC pra ele finalmente poder te dar uma quest. Mas Rain World não te fala porra nenhuma. Você é literalmente só jogado nesse mundo, todo perdido, você não sabe nem onde é que você tem que ir. Um monte de bicho bizarro querendo matar você, ou uns aos outros. E tudo que você quer é só achar a próxima área segura. Claro que ele tem um jeitinho dele de te ensinar os básicos, tipo, como pular, como fazer pra comer, e pegar coisas, e hibernar. Mas daí você descobre que tem um guia na internet de 80 páginas só sobre a movimentação desse jogo. Tem, tipo, 30 variações de Mortal pra trás e Long Jump. Mas isso tudo aqui é só a ponta do iceberg de coisas que o jogo só decide não te contar. Em Rain World, você vai encontrar muita coisa estranha. E que você não vai se fazer nem ideia do que que é, e muito menos como funciona. O que que essa alga esquisita aqui faz? Como é que eu faço pra chegar do outro lado? Será que esse bicho aqui quer me matar? Talvez. E aí você olha pro jogo e ele fica tipo... Ah, eu sei lá, porra. Descobre essa merda aí sozinho, otário. E é claro que isso com certeza pode levar em alguns momentos em que você se sente muito inteligente por ter experimentado com algo no jogo e ter funcionado. Mas tem muito mais momentos em que você se sente que nem um palhaço porque você morreu pela quarta vez. E agora a desgraça da porta da próxima área não quer abrir porque você não tem karma o suficiente. E sem nenhum tipo de ajuda, você pode ficar preso numa área específica por muito tempo. A propósito, essa área aqui pode ir pra puta que pariu. Quando Rain World lançou lá em 2017, muitas pessoas abandonaram o jogo porque se sentiram frustradas logo nas primeiras horas. Especialmente os críticos de jogos. O que eu acho estranho porque esse jogo tem tudo o que os outros indies de sucesso também tiveram. Uma ideia muito criativa, uma atmosfera muito bem definida, um estilo de arte único. Mas mesmo assim, num geral, a recepção desse jogo não foi tão boa assim. Rain World acerta em cheio com o seu mundo opressivo, mas a sua beleza não consegue compensar um design que trabalha contra o jogador. E sinceramente, eu não julgo eles. E nem você, se você tentou jogar esse jogo e acabou dropando. Porque sim, é um jogo muito difícil, extremamente. E é frustrante, e é chato, e é... Como que eu não acertei esse pulo? Vai tomar nu. E eu tava ciente disso. Acredita em mim, durante as primeiras horas desse jogo, eu queria me matar. Mas, quanto mais eu jogava, mais eu ia entendendo que... Tinha uma razão muito específica pra ele ser tão injusto, tão indiferente com relação ao jogador. E pra mim, e pra toda a comunidade que é apaixonada por esse jogo, essa razão é exatamente o que faz Rain World ser tão especial. Eu acho que, de longe, a coisa mais impressionante que Rain World faz é como que ele quase que perfeitamente simula e te coloca num ecossistema de verdade. Todas as criaturas e plantas bizarras que você vai encontrar são incrivelmente complexas e diversas. Elas se comportam quase como se fossem animais de verdade. Elas caçam, elas procuram por comida específica pra dieta delas. E elas interagem umas com as outras e com você de formas diferentes. E conforme você joga e vai aprendendo como lidar com elas, você percebe que é quase como se cada um desses animais tivesse o próprio jeito de pensar e agir e reagir a coisas diferentes no mundo. E isso acontece porque as criaturas de Rain World têm talvez a melhor inteligência artificial da história dos videogames. Vocês provavelmente notaram que esses bichos se movem quase como se fossem bonecos de pano, né? Meio molenga, sim, mas estranhamente natural e fluido. Bem, isso acontece porque a animação de Rain World é gerada em tempo real. Ao contrário da animação tradicional 2D, em que cada frame é desenhada à mão pra criar uma animação fixa, a animação de Rain World é procedural. O que significa que ela é gerada em tempo real a partir dos movimentos da criatura, que é controlado pela inteligência artificial, que segue um padrão dos membros de cada animal e basicamente diz como que ele deve se mover na tela. E faz parecer como se realmente tivesse um cérebro por trás de cada animal. Mas todo jogo que tem NPCs tem um tipo de IA que controla o comportamento deles, né? Você provavelmente já sabia disso. Mas a programação dessas IAs é geralmente exclusivamente direcionada a como que o NPC age em relação ao jogador. Ou melhor, como que o jogador interage com o NPC. E a maioria dos NPCs em jogo só existem e basicamente só são renderizados quando você tá lá. Mas em Rain World, as IAs são completamente independentes do jogador. É muito comum você entrar numa área do jogo e ver uma interação entre duas criaturas que na real tá acontecendo faz tipo uns 20 minutos. E isso acontece porque as IAs estão constantemente interagindo umas com as outras, você estando na área ou não. É por isso também que a exploração desse jogo é tão imprevisível. Você não tem como ter absoluta certeza do que vai aparecer na próxima sala. E cada uma dessas criaturas são entidades independentes, cada um com seu próprio padrão de comportamento, jeito de se relacionar com outras criaturas e até jeitos únicos de se mover pelo mundo. Sentem-se alunos e sejam muito bem-vindos à primeira aula de Biologia de Rain World. A primeira criatura que a gente vai aprender sobre hoje são os lagartos. Os lagartos são os predadores mais comuns que você vai encontrar no jogo e que muito provavelmente vão ser a sua maior fonte de raiva e frustração. Os lagartos são criaturas carnívoras e que se preocupam muito mais no que vão jantar do que serem amigos. E com isso eu quero dizer que eles são muito territoriais e vão ocasionalmente competir uns com os outros pra ver quem vai comer você. O que na verdade acaba te dando algumas oportunidades boas pra escapar. Porque no meio da luta, um deles pode acabar te soltando da boca. E aí você pode só vazar de lá. Mas nem todo lagarto é igual. E na verdade tem vários tipos diferentes de lagartos. Os lagartos rosas e verdes são os mais comuns que você vai encontrar por aí. Os lagartos azuis são os mais fracos, mas geralmente os mais rápidos também. Mas daí tem os lagartos amarelos, por exemplo, que usam essas antenas que eles têm na cabeça pra se comunicar telepaticamente uns com os outros. Então eles usam isso pra coordenar ataques e se posicionar de um jeito pra encorralar a sua presa. Mas daí também tem os lagartos brancos, que saíram diretamente do inferno. Além de ter uma língua quilométrica que eles usam pra pegar você e poder escalar paredes, eles podem mudar a cor do corpo deles e se camuflar. Agora, tem muitos outros tipos de lagartos, cada um mais bizarro que o outro, mas eu tô com preguiça de explicar eles agora, então você procura no YouTube aí se você quiser depois. A próxima criatura são os abutres. Os abutres são tipo o topo da cadeia alimentar. Esses bichos meio mecânicos, meio orgânicos, voadores, caem do céu pra caçar literalmente qualquer coisa que eles veem. Principalmente você ou até os lagartos. Eles são tão perigosos que toda criatura que vê um deles imediatamente corre pra se esconder. Tanto que se você conseguir tirar a máscara de um deles e botar na sua cara, os lagartos correm de você com medo até eles perceberem que você é bem menor que uma buta de verdade. O que não falta em Rain World são criaturas que querem te matar. Além dessas que eu falei sobre. Tem os Mirror's Birds, que são esses bichos meio mecânicos bizarros que andam no escuro procurando por comida. Tem as salamandras também, que são tipo os lagartos, só que aquáticos e nadam muito rápido. E falando em água, tem o Leviathan, que se você tiver talassofobia, eu sinto muito. Mas algo de interessante a se notar sobre as criaturas de Rain World é que diferente na maioria dos inimigos em jogos, que existem puramente pra te atacar porque você é o personagem principal, a maioria das criaturas em Rain World só realmente tá tentando sobreviver. Lagartos, por exemplo, só te atacam porque você é a comida deles. Eles só vão atrás de qualquer coisa que encaixa na dieta deles. Tanto que se você trazer uma criatura morta pra ele comer e eventualmente fazer isso várias e várias vezes, você pode acabar domando ele. Aí ele te segue pelo mapa, te defende dos outros petadores e até outros lagartos. E até dorme junto com você no abrigo. Olha que bagulho fofo. Mas é claro que Rain World também tem criaturas que são neutras, que só realmente não ligam pra você ou só não tem você na dieta deles. Tem as Garbage Worms, que são essas criaturas meio bizarras que vivem de lixo, que basicamente vão atrás de pegar qualquer coisa que você tem na mão. Mas elas nunca vão te machucar. A não ser que você irrite elas. Aí sim, elas vão te pegar, te balançar e até, às vezes, tentar te afogar. Tem as Squid Kedas também, que são uma mistura bizarra entre polvo e mosquito, que na verdade se alimentam primariamente das sanguessugas que ficam na água. Você pode até se agarrar numa delas pra pular mais alto e mais longe, fazendo com que você consiga ir pra lugares que você antes não conseguia. Cenário caiu, gente, porque tá ventando aqui por causa do ventilador. Vai continuar assim. Sozinho. E falando nisso, tem também as Reindeers, que são esses bichos colossais de olho amarelo, que tem esses chifres que você pode se agarrar. Elas servem primariamente como um meio de transporte pelas áreas que têm essas gramas carnívoras, que se te pegarem, te arrastam pro chão até você morrer. Mas isso tudo aqui não chega nem perto da espécie mais incrível de Rainworld. Qual? Os Scavengers. Os Scavengers são talvez o melhor exemplo de como a Yad Rainworld é realmente bizarra de boa. Os Scavengers conseguem fazer basicamente as mesmas coisas que você, mas eles andam em grupo, porque são uma espécie nomad. E eles vão ocupando várias áreas do jogo, procurando por comida e abrigo, e até caçando outros predadores. Mas o que faz os Scavengers serem realmente muito especiais é que eles são uma espécie relativamente inteligente. Relativamente. Durante o jogo, você ocasionalmente encontra alguns lugares que têm alguns pedágios com um monte de Scavengers esperando pra coletar imposto. Porque é o seguinte, eles gostam muito dessas pérolas que ficam aparecendo ao redor do mapa. E se você der uma pra eles, eles te deixam passar de boa. Mas se você tentar passar sem pagar... Ih, rapaz... É, vocês provavelmente notaram que eles têm essas granadas e outras lanças explosivas que eles usam pra caçar outros predadores. E você até consegue comprar essas armas usando as pérolas ou outros itens valiosos a partir dos mercantes que ficam em várias áreas diferentes no mapa. E se você prestar atenção e for um pouco paciente com eles, você percebe que eles têm a própria linguagem corporal pra tentar se comunicar com você. Eles botam a lança pra cima pra indicar que você é uma ameaça. Ou fazem gestos com as mãos pra indicar que você pode passar. Eles apontam e estendem a mão quando querem algo que você tá segurando. E tem até todo um sistema de reputação com eles. Se você tiver uma reputação boa o suficiente, talvez eles possam te ajudar a passar por certas áreas. Eles vão caçar junto com você. Eles vão compartilhar comida e itens com você. Eles vão te dar acesso aos depósitos de armas deles. E até te deixam passar de graça pelos pedágios. Mas óbvio que se você for um merda com eles, abaixando a sua reputação, eles vão ativamente tentar te caçar. Chegando até a mandar squads de assassinos pra te matar não importa onde você estiver. Mas o que é de verdade realmente impressionante é que tudo isso desse jogo, dessa ideia de ter um ecossistema complexo e o desenvolvimento da inteligência artificial do Dream World foi desenvolvido por um designer gráfico sueco em 2016. Todos esses comportamentos e interações entre as inteligências artificiais realmente fazem os animais desse mundo parecerem tão parte do mundo quanto você. Do mesmo jeito que você erra, as IAs também erram. Elas fazem coisas que não é esperado. Elas são imperfeitas e estão constantemente se adaptando ao que você faz e ao que outras criaturas fazem também. Então do mesmo jeito que você consegue ser mais esperto que alguns inimigos em algumas situações, as IAs também conseguem ser mais espertas que você. Qual foi o último jogo que você pode dizer com confiança que uma IA foi mais inteligente que você? Isso tudo acaba tornando a experiência de Dream World em algo muito bizarro porque nada que acontece nesse jogo é 100% scriptado? É tudo simples? É aquele tipo de jogo pelo que eu estou entendendo então que você não importa o que você faça ele sempre se adapta à sua jogabilidade. Você de repente consegue zerar não sei se esse jogo é aquele... Acho que todo jogo é zerável, acredito eu. Então seja o caso desse aqui. Estou falando sem conhecer. Então você zera desse jogo aqui da primeira vez opa vou jogar de repente aqui mais uma vez e se você for jogar uma outra vez muito provavelmente essa IA desse jogo pelo que eu estou entendendo ela marca a sua jogabilidade ou marcou a sua jogabilidade em todo jogo que você zerou na primeira vez então ela meio que vai criar mecanismos para poder fazer ficar mais difícil como se fosse a primeira vez você jogando. É o que eu entendi e isso daí se for desse jeito que eu acabei de falar é muito interessante porque né cara eu já cansei de jogar vários por exemplo Resident Evil 4 Resident Evil 4 Remake também God of War 1 e 2 que eu já joguei várias e várias vezes que eu já zerei aí tem o 4 que eu estou fazendo inclusive a live na Twitch também que eu estou rezerando mas só que assim vou zerar mas ainda fazer as paradas que eu não fiz depois de ter zerado que tem as missões da Valkyria e tal enfim então é muito interessante você pegar um jogo desse que ele está falando aí que eu estou achando cara é tipo cabuloso de fato ao ponto de uma inteligência artificial meio que pegar o seu padrão de jogabilidade para fazer com que você tenha a dificuldade que você não teve da primeira vez que você zerou vamos botar assim tá ligado é muito interessante isso cara se todos os jogos fossem assim mas né não dá para comparar sempre um resultado das IAs interagindo entre si e com você em tempo real por causa de uma série de ações afetadas por uma programação comportamental de cada ser vivo no ecossistema é isso que faz o jogo ter esse constante elemento caótico nele em que você nunca tem certeza do que vai acontecer o que é muitas vezes a razão principal pela qual esse jogo é tão frustrante mas é exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo que Rain World não se importa com você esse jogo não existe para o jogador ele existe apenas para si próprio para o próprio mundo e você é apenas uma das partes dele Rain World não é sobre você ficando forte e eventualmente chegando no topo da cadeia alimentar quer dizer a não ser que você seja muito bom no jogo aí talvez mas ao contrário dos protagonistas em outros jogos survival que literalmente conseguem quebrar árvores com as mãos aqui você é frágil e morre basicamente com um hit você é exatamente o mesmo desde o início do jogo até o fim você nunca está em controle mas esse é o ponto do jogo agora que eu parei para pensar talvez seja por isso que a câmera do jogo nunca foca em você e é sempre estática e o jogo inteiro só continua a programação das IAs continua a simulação do ecossistema continua mesmo depois que você morre você que tem que ir atrás de apertar o botão para voltar e tentar de novo você não é o foco num ecossistema não existem heróis e nem vilões são só criaturas tentando sobreviver cada uma com seus próprios objetivos e necessidades e você é só uma delas e é por isso que Rain World é tão difícil tão injusto com você mas é diferente de outros jogos intencionalmente difíceis que nem Dark Souls ou Celeste em que a jornada é sim sobre você superar os desafios e se sentir melhor por isso porque Rain World claramente nem se esforça para tentar passar esse sentimento esse jogo quer que você fale ele quer que você morra ele quer que você fique frustrado mas ele não liga se você tentar de novo o que sim soa muito como algo ruim mas eu não acho que é eu realmente acho que Rain World é um jogo muito único incrível que todo mundo deveria pelo menos tentar jogar mas por outro lado é sim um jogo muito brutal tem muitas vezes que falhar em Rain World tira totalmente a sua vontade de jogar e eu não culpo as pessoas que simplesmente odiaram esse jogo por causa disso mas quanto mais eu jogava e aprendia sobre esse mundo mais eu apreciava ele eu acabei de te falar sobre todas essas interações entre as criaturas e como que esse jogo perfeitamente simula um ecossistema de verdade te colocando como uma parte dele será que isso tudo não iria embora se o jogo só funcionasse pra você imagina se Rain World realmente tirasse o tempo pra explicar cada coisinha que o jogo faz e como cada uma dessas coisas funciona você não seria mais uma criaturinha tentando vagar por um ecossistema sombrio desconhecido e perigoso você só se sentiria mais em controle aqui as coisas nunca vão como planejado nada é garantido e muitas vezes você pode acabar interpretando como certas coisas funcionam errado e é claro que você se sente frustrado por causa disso mas tudo isso só faz a experiência ser mais íntima de um jeito muito estranho eu meio que amo como esse jogo só decide te f*** por razão nenhuma muitas vezes só te colocando em situações em que você literalmente não tem outra escolha fora só morrer eu acho não era de videogames AAA e live service em que tudo é feito pra te deixar lá te manter engajado te manter gastando mas Rain World parece que representa o completo oposto disso é um jogo que simplesmente se permite existir de ser a sua própria coisa independente de você Rain World é um dos jogos mais impressionantes da era moderna e não é só por causa da implementação incrível de inteligência artificial mas por causa da enorme criatividade esforço e visão da videocult com esse jogo de continuarem expandindo Rain World com o seu ecossistema com mais criaturas mais personagens jogáveis e também modos de jogo como multiplayer que literalmente muda esse jogo inteiro Rain World é arte pura e sem remorso e eu acho que ele merece muito mais reconhecimento por isso enfim essa foi minha opinião sobre Rain World eu ainda quero fazer um vídeo sobre inteligência artificial em videogames e eu definitivamente vou citar Rain World como um dos melhores jogos que tem a melhor implementação deles e eu ainda acho muito bizarro como isso tudo foi criado por uma empresa de tipo quatro pessoas eu acho que Rain World é o exemplo perfeito de como um time tão pequeno consegue trazer ideias tão criativas e revolucionárias para a indústria de videogames se você jogou Rain World me diz aí o que você achou nos comentários e muito obrigado a todos os membros que estavam passando aqui atrás agora e um agradecimento super especial a todos os gamers que apoiaram o canal todos vocês são maravilhosos vocês são pessoas incríveis por apoiarem meu canal desse jeito eu espero que vocês estejam gostando das pixel artes que estão passando aqui de vocês se você quiser e puder é claro você pode apoiar o canal com apenas cinco reais ou o par de nível e receber uma pixel artes nem essas aqui que estão passando aqui atrás enfim obrigado gamers por apoiarem o canal espero que vocês tenham gostado bastante das pixel artes que eu fiz para vocês e muito obrigado a você por ficar até o final do vídeo até a próxima e se cuidem valeu falou tá aí gente esse daí foi o Grifo AXE cara eu não conheci esse canal e curti a forma que ele mostrou aqui o vídeo no caso do jogo que eu não conheço também e me deixou até interessado em jogar porque é um tipo de jogo que eu nunca experimentei esse estilo pelo menos não estou dizendo nunca nesse sentido por exemplo desse jogo de inteligência artificial criando no caso esse daqui eu nunca realmente joguei mas já joguei outros jogos parecidos é claro a jogabilidade mais ou menos lembra isso daí mas esse daí é realmente muito interessante é muito chamativo dá aquela sensação de que de fato você está num mundo que você tem que sobreviver é realmente um survival tá ligado não é aquela parada que você igual o Minecraft ele deu o exemplo que realmente você consegue quebrar até uma pedra também se deixar com a mão você consegue quebrar árvores com a mão ou seja é muito facilitado esse survival de certa forma no Minecraft em relação a esse jogo que ele acabou de mostrar então esse tipo de jogo aqui é bem interessante me deixou até curioso só de pensar que você ou que a IA no caso ela vai meio que se adaptando a você com a sua jogabilidade então mano é muito legal isso só de imaginar muitas possibilidades que podem acontecer dentro do próprio jogo bom gente eu vou deixar aqui o meu inscreva-se no canal dele aqui vou deixar meu like também se vocês quiserem mais vídeos desse canal deixa nos comentários bora ajudar o cara a chegar a 100 mil porque é muito bom o vídeo dele curtir na moral agradeço aos membros do canal por estarem apoiando meu vídeo todo mês muito obrigado se você quiser também ser membro do canal clique no seja membro aí embaixo se você não puder não tem problema venha todos os dias no canal de segunda a sexta-feira 10 para meio dia e 4 da tarde no caso você vai me ajudar a se ver do início ao fim e também compartilha meus vídeos com seus amigos tá bom tamo junto muito obrigado até a próxima e valeu